Seja muito bem-vindo a mais um SciFigures Review. Pessoal, no vídeo de hoje, mais um quadro comparação de figuras. Nós selecionamos quatro comparações a partir dos comentários que vocês deixaram no último vídeo sobre comparação de figuras, que foi o vídeo 3. Então, nós selecionamos aqui quatro comparações. Nós vamos comparar o Predador Assassino com o Predador Alpha. E essa aqui foi uma sugestão do nosso colega, o Sideswipe1101. Vamos comparar também o Serpent Hunter com o Scar, que foi uma sugestão do nosso colega, o SmokeMK. Vamos comparar ainda o Berserker com o Clan Leader. Sugestão do Sr. Friagem. E, por último, vamos comparar o Celtic com o Scarface, que foi uma sugestão do Victor Alex. Já quero deixar aqui meu agradecimento aos quatro colegas aí, inscritos aqui no canal, que deixaram aí as suas sugestões. Elas foram selecionadas. Quem deixou a sugestão lá e não foi selecionado, não se preocupe. Nós vamos ter aí outros quadros, outros vídeos de comparação de figuras e você vai também ter a sua chance de ter a sua sugestão comparada aqui no Sci-Figures Review. E vamos começar fazendo a comparação aqui do Predador Assassino com o Predador Alpha, que foi uma sugestão do colega Sideswipe1101. Sobre o Predador Armored Assassin, o Predador Assassino aqui, a primeira versão do Predador Assassino lançada pela NECA. Como vocês sabem, a NECA acaba de lançar uma nova versão dessa figura, que ela chama de Deluxe Assassin Predator. E a principal diferença entre essas duas figuras está no fato de que a primeira versão, Armored, do personagem, que é essa aqui que eu estou mostrando aqui no vídeo, ou seja, quando o Predador Assassino no filme, ele está com a sua armadura natural, que já é um recurso incorporado no seu corpo, devido a sua genética avançada e misturada com o DNA de outras criaturas. Como você sabe, se você assistiu o filme, isso faz parte lá do enredo do filme. Por isso ele está na cor cinza nessa figura, essa aqui é a versão Armored. E a versão que a NECA acaba de lançar, essa segunda versão, é o Predador Assassino sem a sua exo-armadura. Ou seja, é o Predador na sua coloração natural, vamos dizer assim. É uma cor ali meio marrom, um tom ali meio marrom da figura. Já tem fotos disponíveis no site da NECA, na internet, você deve ter visto propaganda, já está inclusive à venda essa figura, principalmente no ebay. Então vamos lá, vamos olhar aqui essas duas figuras. A comparação de tamanho aqui não cabe muito, porque obviamente que o Predador Assassino é uma criatura com mais de 3 metros de altura. E é geneticamente modificado, toda aquela história do enredo lá que foi contado no filme. O Predador Alpha não, ele é um ancestral, na verdade, dos Yautias. Eu contei essa história para vocês lá no vídeo do A História dos Yautias. Ele é um rixe que tem. Então o simbolismo interessante que tem aqui nessa comparação é que o Predador Alpha, ele representa os ancestrais dos Yautias, ele representa o que tem de mais primitivo em relação aos Yautias. E o Predador Armored Assassino, ele representa o contrário, ele representa a evolução da espécie pela mistura com outras raças alienígenas. Essa é uma questão interessante aqui nessa comparação, porque essas duas figuras representam o oposto, momentos opostos da raça dos Yautias. O Predador, eu vou até tirar aqui, eu trouxe até um crânio aqui de um Predador clássico aqui, mas eu trouxe ele aqui só para enfeitar a cena mesmo. Vamos falar aqui do Predador Assassino um pouco. Não tem muito uma comparação direta aqui para fazer entre as duas figuras, porque tanto em termos de articulações quanto em termos de tamanho, essas duas figuras são completamente diferentes. As articulações do Armored, do Predador Assassino aqui na versão Armored, elas são inclusive mais reforçadas, porque essa figura é uma figura pesada, é uma figura grande e pesada, inclusive ela tem até uma certa dificuldade para ficar em pé, vocês estão percebendo que eu trouxe até uma base aqui de apoio, porque essa figura tem um pé pequeno, característica obviamente do personagem, e ela é grande, é bem alto e pesado, então é difícil colocar essa figura em pé, deixar ela estabilizada em pé sem o apoio de uma base. O que eu falo para vocês em termos de articulações, que nessa figura aqui é diferente, vou mostrar aqui para vocês principalmente na articulação das pernas, que é justamente a base de sustentação da figura. é um recurso que você não vê em outras figuras da NECA, obviamente porque as outras figuras estão em um tamanho mais fácil de equilibrar, e com outro peso também. É isso aqui, essa figura na articulação da perna, ela tem uma trava aqui, quando eu mexo, ele faz um tec aqui, quem tem essa figura sabe bem do que eu estou falando, ela precisa dessa trava, porque se ela tivesse o sistema de esferas aqui na perna, como qualquer outra, mas com a trava, porque se ele não tivesse essa trava aqui, essa figura não ia conseguir parar em pé de jeito nenhum, ela ia pender para todo lado aqui, quando você tentasse colocar ela em pé, principalmente na parte das articulações do sistema de esferas aqui. Ao contrário das outras figuras, as outras figuras no tamanho normal dos predadores, ela não tem esse recurso de trava, ele gira solto aqui. Você percebe claramente ali nas articulações do assassino, que essas articulações são reforçadas, e elas têm travas, justamente na parte inferior, que é a que sustenta a figura em pé. Enfim, duas figuras sensacionais, das duas figuras que eu mais gosto aqui da coleção, tanto em termos de arte de escultura, quanto em termos de material, de visual, ficaram muito boas essas figuras aqui, as duas, cada uma aí com as suas características, mas são duas excelentes figuras para ter na coleção. Como você sabe, as figuras que eu mostro aqui no quadro comparação de figuras, todas elas já tem review aqui no canal, bem detalhado, a ideia aqui nesse vídeo não é entrar no detalhe de cada figura, mas sim fazer aqui, estabelecer aqui alguns comentários, alguns fatos interessantes na comparação entre duas figuras. Vamos virar as duas figuras aqui, como eu disse para vocês, a comparação de tamanho, ela não cabe muito aqui nesse caso, porque obviamente que o predador assassino, ele é muito maior do que um Yautia na sua estatura, vamos dizer assim, normal. Aqui, como eu disse para vocês, é difícil manter o assassino em pé aqui, tem que dar um apoio aqui para ele. Colocar as duas figuras aqui de costas agora, aí está, o predador assassino realmente tem uma parte de escultura aqui muito bacana, muito fiel ao personagem do filme. E vamos agora dar sequência aqui nas comparações, vamos deixar aqui essa dupla aqui de lado, está comparado aí, sugestão do Sideswipe 1101, valeu aí Sideswipe, obrigado aí pela contribuição, pelo comentário, vamos deixar as duas figuras de lado aqui agora, e vamos partir para a próxima comparação. Agora nós vamos comparar o predador Serpent Hunter e o predador Scar, vamos trazer os dois aqui, aqui o Serpent Hunter, predador Scar. Essa comparação foi sugerida pelo colega Smoke MK, valeu aí Smoke, obrigado pela contribuição, pelo comentário, vamos seguir aqui comparando os detalhes dessas duas figuras. Começando aqui, pelo tamanho, essas figuras da linha AVP, tem um setup aqui, um build característico, diferente de outras figuras, de outras linhas, e esse predador aqui, o Serpent Hunter, que é, como você sabe, personagem do jogo da SEGA de 2010, ele é na verdade uma skin do jogo, com essa biomáscara sensacional aqui de um xenomorfo, quem comprou aquele jogo na época, na pré-venda, ganhou uma skin adicional que você podia usar, em substituição ao personagem principal do jogo, na parte do Yachter, que é o Dark, então você podia escolher usar a skin aqui do Serpent Hunter, se você fez essa compra lá na pré-venda. Ele é linha Alien vs Predador, só que não é do filme, ele é do jogo, e o body, o setup das duas figuras, é o mesmo, o Serpent Hunter usa o mesmo build dos predadores da linha Alien vs Predador, então é natural que o tamanho, a comparação de tamanho aqui, as duas figuras sejam, muito próximas ali de tamanho, aliás, eu acredito que essas duas figuras estão do mesmo tamanho, 21 centímetros e meio, 21 entre 21 e 21 centímetros e meio, essas duas figuras aqui. Então, em termos de tamanho, em termos de build, articulações, até a coloração mesmo, é o mesmo build, faz sentido, como eu disse, Serpent Hunter é Alien vs Predador também, só que dos jogos. Em relação à armadura, eles têm poucas semelhanças, aqui está a característica das armaduras do clã do Alien vs Predador, do filme, de 2004, depois da sequência em 2008, e a armadura aqui do Serpent Hunter tem apenas um detalhe aqui que se assemelha bastante ao SCAR, que é esse meio colete aqui. Esse meio colete é um padrão nessas figuras, veja que é o mesmo colete, só que o Serpent Hunter tem meio colete, o SCAR tem o colete duplo, colete completo. Essa é a principal semelhança. Em termos de semelhança, fora isso, fora essa questão do colete, você tem a mochila do canhão de plasma, que é idêntica, a mochila idêntica dos dois. Eu vou aproximar aqui um pouco para vocês verem. mochila idêntica, canhão diferente, o canhão do SCAR é maior. Esse canhão aqui, inclusive do Serpent Hunter, é o mesmo modelo de canhão do Celtic, que está aqui atrás, nós vamos fazer uma comparação dele daqui a pouco. O mesmo padrão de canhão ali do Celtic, ele usa meio colete ali que, muito semelhante ao colete aqui do SCAR, idêntico, para falar a verdade. Ombreiras são diferentes, braceletes diferentes, e o resto dos itens aqui, salvo pelo cinto aqui, que tem uns detalhes aqui que são iguais, provavelmente aproveitados também, das figuras da linha AVP. Fora isso, essas figuras aqui não tem muita semelhança na armadura não. virando aqui as duas de costas, o Predador Serpent Hunter tem muito mais detalhes na sua armadura, e uma outra semelhança aqui, podemos dizer que é a bainha e a adaga. E assim, a bainha e a adaga são as mesmas. Mesma coisa. Aproximando aqui, vou trazer um pouco mais perto aqui para vocês verem, a mesma bainha e a mesma adaga. Parte aqui também do pé. Mesmo padrão, os dois. Essas são, então, as semelhanças dessas duas figuras. Aí está. Muito obrigado, Smoke MK, pelo comentário, pela sugestão e por acompanhar o canal. E vamos para a próxima comparação. Vamos tirar de cena aqui o Scar. Vamos tirar aqui também o Serpent Hunter. E vamos agora para a próxima comparação, onde nós vamos comparar o Predador. Clã Leader com o Predador Berserker. Comparação sugerida pelo nosso colega aqui, o Sr. Friagem. Valeu, Sr. Friagem. Salve aí. Obrigado pelo comentário, pela sugestão. E vamos lá. Essa comparação aqui também é uma comparação interessante. Porque essas duas figuras, elas não têm absolutamente nada em comum. Vamos começar aqui pelo tamanho. O Clã Leader é muito maior. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas o Berserker é um super Predador. Por que ele é menor? E eu já falei disso aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui chamado Erro de Projeto, onde eu falo para vocês sobre essa questão das primeiras figuras. O Berserker foi série 1, se eu não me engano, ou série 2. Série 2, talvez, se eu não estiver enganado. Então, as primeiras séries, a NECA cometeu uma gafe aqui em termos de proporção de escala. Porque o Super Predador, ele tem que ser, até pela literatura, ele tem que ser maior do que o... É natural que ele seja maior do que um Yautia convencional, um Yautia clássico. E isso não aconteceu nas figuras. Inclusive, o Predador clássico, o Jungle Hunter, por exemplo, é até um pouco maior do que o Scar, se você comparar ali na régua mesmo. Então, isso foi um erro. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui um card. Se você quiser conferir o vídeo, eu falo desse deslize aí que a NECA cometeu nessas primeiras versões. E ela depois... A NECA tratou com mais cuidado, nas séries posteriores, ela tratou com mais cuidado essa questão aí da escala das figuras. E os fãs das figuras aqui, do Predador da NECA, estão esperando até hoje a NECA lançar novas versões aí, Ultimate, ou novas versões com essa questão da escala corrigida e com melhores articulações também. Vamos falar um pouco das articulações aqui do Berserker, que é outra diferença entre essas duas figuras. As articulações aqui do Berserker, nesse vídeo também, eu falo bastante da questão das articulações. Ela tem aquelas articulações que a NECA adotou no início desse projeto de lançar predadores em série, inclusive parecidas com a do Wolf, o Predador Wolf, que foi o primeiro predador lançado pela NECA, lá em 2008 ainda. Ele tem aquelas articulações de corte diagonal e corte transversal no meio da coxa, que limita muito as posições de ação, limita até um pouco colocar essa figura em posições de ação. É um pouco limitado aqui todas as articulações dessas figuras aí das primeiras séries e dos superpredadores. É uma pena, porque essas figuras, a parte de escultura dessas figuras dos superpredadores, tanto do Berserker, quanto do Falconer e quanto do Tracker, ficaram ótimas. Ficou excelente em termos de escultura, mas a NECA pecou muito nas articulações e nessa questão da diferença de escala. Um superpredador, ele tinha que ser, no mínimo, do mesmo tamanho aqui que o Clan Leader. O Clan Leader, claro, ele é um predador também muito poderoso, é o líder dos Yautjas, líder máximo dos Yautjas, do Yautja Prime. Ele é um predador grande, imponente, claro, mas um superpredador que é uma outra raça de Yautjas, tinha que ser, no mínimo, do mesmo tamanho que um Clan Leader, ou até maior do que o Clan Leader. Não do tamanho do Assassino, porque o Assassino, nós sabemos, ele foi geneticamente modificado, eu também acho um exagero, mas a escala não ficou legal. Vou colocar as figuras aqui de costas. Bom, o Clan Leader, não tenho o que falar, essa é uma das melhores figuras que eu considero aqui da minha coleção. A minha coleção cresceu desde o último Top 5 que eu fiz, eu vou fazer um novo Top 5 aqui no canal, mas o Clan Leader certamente vai continuar nos Top 5, porque ele é realmente uma figura com muitos detalhes, ele é imponente, ele tem essa, ele tem essa mochila aqui do canhão dele, que é sensacional. É uma figura realmente muito bacana. Muitos acessórios, biomáscara que você pode retirar, removível, muito legal, muito bacana mesmo essa figura. Recomendo aí para ter na coleção o item essencial aí da coleção. Berserker é um clássico, Berserker é um clássico e apesar desses problemas da escala, das articulações, mas também é uma excelente, é uma ótima figura. Eu gosto muito também da figura, até por conta, principalmente, da parte de escultura e por ter sido também um clássico, se tornou um clássico lá com o filme de 2010 e o filme Predadores. Finalizamos aqui mais essa comparação, muito obrigado, Sr. Friagem, pelo comentário e por acompanhar o canal. Vamos seguir agora com a próxima comparação e última comparação, vamos deixar o Clan Leader aqui de lado, deixar o Berserker para cá também. E agora nós vamos fazer a comparação aqui do Predador Celtic com o Predador Scarface. Também é uma comparação bem interessante, sugerida pelo nosso colega, o Victor Alex, que acompanha aqui o canal, deixar as duas figuras mais centralizadas aqui. E vamos lá, valeu Victor Alex pela sugestão, pelo comentário e por acompanhar o canal. Salve aí. Vamos lá, essa comparação é interessante porque essas duas figuras aqui, elas têm uma biomáscara semelhante. Não é a mesma biomáscara, eu vou mostrar para vocês que não é igual, mas ela é semelhante. Em termos, vamos falar primeiro aqui do build, do setup. Mesmo Scarface possui o mesmo setup de articulações e de build aqui de corpo da linha AVP. Mesma coisa. Vamos colocar as duas uma de costa para a outra aqui, vamos dar uma comparada no tamanho que é ali muito, provavelmente mesmo ali, o mesmo tamanho, 21, 121 e 21,5 aqui, as duas, que é o padrão mesmo dessas figuras aqui da linha AVP. Em termos de canhão de plasma aqui, o Scarface usa o mesmo padrão de canhões da linha AVP. É um canhão diferente aqui do Celtic, mas é o mesmo canhão do Scar e no caso do Celtic, como eu disse lá no caso do Serpent Hunter, o mesmo canhão, o mesmo modelo do Serpent Hunter. Existem outras semelhanças aqui na armadura do Scarface e do Celtic. Essa parte de baixo aqui do ombro, da proteção de ombro, mesma proteção aqui, mesma peça. A parte de colete também. O colete é igual, mas o Scarface tem um meio colete. A outra parte aqui é aquele tipo de malha de ferro, de metal, principalmente característica de guerreiros medievais. Um trapo aqui dando um tom medieval para a figura, que ficou muito legal, muito bacana mesmo. E pés aqui também tem uma semelhança aqui na parte dessa biqueira aqui, essa biqueira de garras aqui que eles têm. toda a linha AVP tem. E o Scarface também. Voltando aqui, vamos dar uma olhada na parte de trás aqui da figura. Poucas semelhanças, né? O Scarface tem a sua armadura típica, né? Celtic aqui segue o mesmo padrão de... É praticamente um uniforme, né? Essa armadura aqui dos predadores do clã AVP e vamos dar uma olhada aqui agora na biomáscara dessas duas figuras que muita gente que não tem essas figuras aqui mas vê fotos às vezes não consegue perceber os detalhes e diferenças entre essas duas... As semelhanças e diferenças, né? Eu quero dizer entre essas duas biomáscaras. Vou aproximar aqui para vocês perceberem com detalhes. Então perceba algumas diferenças aí, né? Visor da biomáscara do Celtic é aquela coloração mais clara até meio azulada, né? Padrão das figuras do AVP Visor escuro preto completamente preto aqui no caso do Scarface ele tem essa... Esse acessório adicional na biomáscara aqui, né? Que é uma... Umas pontas aqui, né? Ele tem várias pontas aqui, ele tem aqui também na sua proteção de coxa essas pontas aqui e aqui no topo na frente da biomáscara aqui ele também usa esse mesmo tipo de adereço aí, né? Seguindo aqui o Celtic tem essas pontas que saem aqui, né? Da lateral da biomáscara o Celtic não tem. Aí aqui nesse ponto realmente as biomáscaras elas são... Dá para perceber claramente a diferença entre as duas, né? aqui, ó na parte logo abaixo dos olhos ele já segue uma linha mais dura aqui, ó uma linha mais quadrada aqui no Celtic não, ó então aqui dá para perceber bem a diferença e essa... Esse estilo de biomáscara aqui, né? Com esse ornamento aqui na frente, né? Que é a semelhança, né? Talvez uma das principais semelhanças aqui entre essas duas biomáscaras que o Scarface tem também essa mesma característica segue aqui um ornamento, né? Um círculo aqui aqui no Scarface também, né? Aproximando aqui para vocês olharem com mais detalhes aí está semelhanças e diferenças entre as duas biomáscaras aqui desses dois personagens parece que essa parte da frente aqui da biomáscara do Scarface ela está mais nervosa, né? Está mais agressivo essa parte parece que é isso que está principalmente diferenciando as duas aqui porque elas são realmente muito semelhantes mas quando você olha no detalhe da forma que eu estou mostrando aqui para vocês comparando lado a lado dá para perceber claramente que elas têm também as suas diferenças aí está pessoal comparação do predador Scarface com o predador Celtic sugerida pelo nosso colega Victor Alex uma ótima dica de comparação Victor Alex obrigado também salve aí obrigado por acompanhar o canal e por deixar o comentário aí no vídeo a sugestão e com isso pessoal finalizamos esse vídeo de comparações aqui o comparação de figuras número 4 eu quero lembrar você que nós estamos com um grupo lá no Facebook Universo e Altia BR dá uma conferida lá junte-se a nós se você quiser junte-se ao clã se você quiser acompanhar lá o nosso conteúdo também postar seu conteúdo relacionado a esse universo predadores e altias filmes, padrinhos suas figuras enfim compartilhar o que você quiser lá com a comunidade lá no grupo fica à vontade está feito aí o convite se você gostou desse vídeo deixa um joinha aí para nós muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo